Jogou bem, o São Paulo contra o Monte Rei, jogou bem contra o Universitário. Não fez o gol, mas pressionou, jogou em cima. Então, o mesmo padrão, o Ricardo mudou dos anos anteriores do trabalho do Muricy. Eles marcaram muito bem o Cruzeiro hoje. Se você for olhar a posse de bola depois, o volume de jogo, rodar. Agora, fechou, encurtou, tivemos dificuldades. Alguns não jogaram aquilo que nós conhecemos, o que pode jogar, isso acontece. Mas vamos recuperar esses atletas aí para, na próxima quarta-feira, a gente fazer o jogo que nós precisamos e o resultado que a gente necessita. Não é questão do meio de campo. Eles neutralizaram, mudaram, colocou o Júnior na lateral para bater com o Jônatas. Ele botou o Richards, que estava amarelado e o jogo era ali. Por isso, da entrada do Guerron. Eles bloquearam bem, o Hernandes jogou bem, o Rodrigo ajudou, o Cicinho ficou mais atrás. Quantas vezes o Cicinho veio como elemento de surpresa que vinha em outros jogos? Duas ou três vezes, no máximo. E o contra-ataque com o Marcio da Goberto, um desses nós não acompanhamos na tabela, e saiu o gol. No outro, nós tivemos um pouquinho de dificuldade, saiu o segundo gol. E aí, jogaram um erro. Tentei trazer o Gilberto aqui para a lateral, depois a entrada do Rogi no meio. Mas hoje, infelizmente, não é questão. Estava bloqueado, eles marcaram muito bem. Vamos enaltecer o trabalho do Ricardo lá e da marcação dos atletas do São Paulo também. Olha, o Fábio, a gente acompanha diariamente o esforço, a dedicação, o profissionalismo, a vontade de querer voltar de um período inativo. E eu achei que ele entrou bem, ele ainda manca um pouquinho, que é normal. Mas passou, tocou, inverteu, fez aquilo que a gente tinha necessidade de fazer no jogo. Por isso, da entrada dele e não do Eli e do Fabinho, ficaria bem mais defensivo. E ele veio até mim e o Maluf e se posicionou, que estava encerrando a carreira, que não estava suportando mais algumas dores no joelho. E a gente pediu para ele ter um pouquinho de calma, paciência, que é normal esse processo aí do retorno. Mas é uma decisão e amanhã a gente conversa com calma, não é em função do resultado. O clima, eu senti que eles querem reagir, se cobrando no bom sentido e com esperança de reverter o resultado. Porque já fizemos isso ano passado lá, vencemos recentemente o Nacional fora, tínhamos a possibilidade de vencer até o Colo-Colo, né? E é difícil, mas nós temos que acreditar, né? Trabalhar, recuperar. O torcedor precisa entender que em determinado momento precisa poupar para ter força suficiente e suportar. O São Paulo fez isso e eu acho que fisicamente suportou melhor do que nós, né? Principalmente pelas saídas nossas marcaram muito bem os lados. Nós tivemos dificuldades. Então, vamos recuperar e tentar reverter essa situação lá em São Paulo. Então, vamos pôr etapas, vamos recuperar esses atletas. Domingo nós temos aí o Havaí, tentar colocar uma equipe para vencer o jogo, mas já pensando no São Paulo quarta-feira, tentar classificar. Eu acho que nós já fizemos isso em outra ocasião, vamos tentar repetir o feito. Adilson, Cruzeiro. Olha, o Washington é um grande jogador, deixa bem claro isso, mas o Fernandão eu vejo que é um cara completo, um cara de uma inteligência refinada, um cara que domina, segura muito bem, que toca muito bem, faz um dois fácil. Então, tenho a certeza que ficou, o nosso futebol fluiu mais, eu creio, dessa maneira. E a sequência de jogos, o entrosamento, tenho a certeza que vai melhorar ainda mais. Para você? Olha, é muito, muito importante. Nós vimos o que nós erramos, acho que isso foi uma coisa a ser ressaltada. A equipe foi inteligente, então nós fomos envolvidos de uma maneira muito grande ano passado aqui. E perdemos uma classificação. Então, a equipe foi inteligente no primeiro jogo e conseguimos um placar bom. Mas temos mais 90 minutos lá, que tenho a certeza que vai ser muito difícil. Tomara que nosso torcedor compareça em peso e nos apoie o tempo todo para chegarmos na outra fase da Libertadores. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu passei esses últimos dias mentalizando bastante essa partida. Eu sei da importância de uma Libertadores, eu sei a importância da Libertadores principalmente aqui no São Paulo, pela história que o São Paulo tem em relação a essa competição. E estrear contra uma grande equipe como o Cruzeiro realmente sempre é um desafio enorme. Então, eu fico feliz por ter terminado esse primeiro jogo com uma boa vantagem. A classificação ainda não está definida. Eu acho que faltam 90 minutos e a gente tem que trabalhar bastante para chegar lá no Morumbi e realmente consolidar essa nossa classificação na próxima fase. E contente também pela minha atuação. Eu acho que não tinha sido o ideal em relação ao entrosamento. Mas, como eu disse antes, quando você joga com jogadores de qualidade, quando você joga com jogadores inteligentes, você entrosa rapidinho, você conversa rápido e as coisas acabam acontecendo. Então, eu realmente estou contente, feliz, mas principalmente pela vitória. Eu acho que foi uma vitória importante de um grupo forte, de um grupo que realmente entrou dentro de campo e sabia o que queria. Eu vou ser sincero, não estava acompanhando, lógico, muitos dos jogos de São Paulo. Acompanhei os últimos agora e é uma característica minha. Eu conversei bastante com o Dago antes e com o Marlos, com o próprio Hernandes, que vem muito de trás, para usar, para tabelar. Às vezes eu domino o giro, às vezes eu devolvo de primeira. Então, é uma característica que eu já tenho há muito tempo e que eu acho que, principalmente, com dois jogadores rápidos, como eles são, eu, acima de tudo, tenho que explorar bastante isso deles. Então, acho que isso aí foi bom. Em relação a ter participado, é lógico, é muito bom você estrear num clube da grandeza de São Paulo e jogar bem e participar diretamente dos gols. Eu acho que, independente de se foi mais ou menos do que eu imaginava, eu acho que foi aquilo que eu pensava em relação a sair daqui com uma vitória hoje e ter participado bem do jogo. Bom,